Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e hoje eu vim trazer mais uma rapidinha. O tema de hoje vai ser como essa pessoa está se sentindo em relação a mim no momento. Então eu trouxe seis montinhos, na verdade eu nunca tinha trago tantos. Mas, mais uma vez, é uma tiragem bem rapidinha para a gente ver como a pessoa está se sentindo. E é isso. Escolham entre o 1 laranja, o 2 verde, o 3 azul, o 4 amarelo, o 5 roxo e o 6 vermelho, que eu já vou começar, tá bem? Agora eu quero ver como eu vou fazer. Quem não conseguiu escolher ainda, volta o vídeo um pouquinho e dá pausa, tá bem? Tá, assim vai ser menos pior. Vamos lá. É isso. Como essa pessoa está se sentindo em relação a mim no momento? Mais uma vez, lembrando que é uma rapidinha. Para quem escolheu o número 1, laranja, vamos lá. Como essa pessoa está se sentindo em relação a um montinho número 1 no momento? Paciência, renovação. Deixando ir, cura. Interessante. Paraíso, amor. Tá, interessante. Aqui a gente tem uma pessoa que ela está doida para ter uma renovação de ciclo com você. Pode ser, vamos lá, renovação de ciclo nem sempre é para o bem, né? Nem sempre é bom na nossa cabeça. A gente tem uma renovação de ciclo em que você pode deixar a pessoa para trás e ir atrás de coisas novas ou a renovação de ciclo de deixar o que está no passado no passado e iniciar uma nova fase. Isso aí já depende da sua relação com essa pessoa no momento. Essa pessoa tem sentimento por você sim, tá? Porque a gente tem o rei de copas e a gente tem a carta amor, né? Essa carta aqui da menina segurando o coração enorme. Amor incondicional, amor próprio, paixão, afeição, atração. O que eu diria que essa pessoa está se sentindo aqui? Eu diria que a pessoa quer renovar um ciclo com você. Deixar mágoa, deixar ressentimento, deixar coisas do passado no passado e agora, né? Curar, tentar curar essa relação que vocês têm. Seja uma relação romântica, uma relação familiar, de amizade. A pessoa está querendo transformar a relação que tem com você. Porém, entretanto, todavia, a gente tem essa carta que fala Intimidated. A música dessa carta, né? É Intimidated, que significa intimidado. Então, a pessoa pode ter feito alguma coisa que te magoou. A pessoa sabe que magoou você de alguma forma e a pessoa está com medo de voltar. Porque se sente intimidado, ó. A gente pode estar falando de amor, né? Porque aqui tem uma carta bem grande de alguém que se sente intimidado por você porque sabe que pode ter feito alguma coisa que te magoou no passado e está querendo voltar, fazer as pazes ou reconstruir, renovar uma relação, uma situação. Ou a gente pode estar falando de uma pessoa que ela... Engraçado, eu não estou sentindo que é o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é uma pressa para finalizar um ciclo e ir embora. Mesmo gostando. Eu não estou vendo isso aqui. Eu estou vendo alguém com pressa para voltar, para ser bem sincera. Esse deixando ir, eu acredito que é deixando ir magos do passado. Alguém que quer viver boas experiências ao seu lado, tá? Sendo qualquer pessoa. Amor, amigo, família ou não. Alguém que quer deixar as coisas ruins para trás e voltar ou começar a viver coisas boas ao seu lado. Nós temos... O tempo não era certo para nós dois. Não estava na hora de nós dois ficarmos juntos. Temos... Eu estou me tornando uma pessoa melhor. E, por último... Às vezes eu fico acordado ou acordada pensando sobre você. Bom, é isso que o pessoal do montinho número um devia ouvir, né? O que essa pessoa está sentindo por você no momento. Eu espero que tenha feito sentido. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Vamos para o pessoal que escolheu o montinho número dois, que é o dois verde. Vamos ver o que a pessoa está... Como a pessoa está se sentindo em relação a vocês no momento. Nossa, que calor. Me deu um calor do nada. Percepção. Impácia. A pessoa pode ter mudado a forma como te via. É isso? Amante. Além da ilusão. Ah. Ah. Kiss my ring. Eu gosto de você. Hum. Mulher independente da Beyoncé. Nossa, profundo aqui, hein, gente? Vamos lá. A pessoa pode ter mudado a percepção que tem ou que tinha sobre você. Porém, entretanto, essa mudança... Vamos lá. Calma. Essa mudança de percepção que eu estou vendo aqui é a pessoa assumindo para si mesma que gosta de você, que quer você na vida dele ou dela, ou que você é uma pessoa importante. Essa pessoa sente uma conexão diferente com você. A pessoa está percebendo isso. Alguém gosta de você, romance florescendo, flertando de forma divertida e querendo o encontro. A pessoa se dando conta do que sente por você ou da importância que você tem na vida dele ou dela. Porém, entretanto, todavia, nós temos um impasse. O impasse, que eu diria aqui, é a cabeça dessa pessoa. Porque embaixo a gente tem além da ilusão. A pessoa pode achar, pode ser tipo, tá? Percebi que gosto dessa pessoa. Mas e se eu estiver me iludindo? E se a pessoa não gostar de mim de volta? Ou se a pessoa me magoar, me machucar? Ou se a pessoa tiver outras opções e eu me decepcionar? E além disso, a gente tem Independent Women, a música da Beyoncé que fala sobre mulheres independentes, ó. Não tente me controlar. Pessoa responsável e independente. Alguém que trabalha duro e que se esforça. Esforço. O impasse aqui pode ser a pessoa achar que você não vai querer nada com ele ou com ela porque você tem outras opções ou porque você é muito dona de si mesmo ou muito dona de si mesma. Isso é ótimo, tá, gente? Não é pra vocês pararem de ser assim, não. Mas na cabeça dessa pessoa, isso pode ser um empecilho. Ou a gente pode estar falando de uma pessoa que ela não gosta de ser controlada. É alguém que percebeu que está gostando de você, né, caiu em si. Percebeu que tem sentimento por você ou que quer estar perto de você. Ou que você é uma pessoa especial na vida dele ou dela. Mas que não quer ser mandado, ordenado por ninguém. Ou mandada por ninguém. Alguém que, tá, eu gosto muito dessa pessoa, mas eu tenho outras opções e eu não quero me prender a ninguém. E aí, o que eu faço? É isso que a pessoa está sentindo em relação a você no momento. Nós temos, eu não sei... Eu não... Você não sabe... Perdão, gente. Meu inglês é do Fiske. Você não sabe o quão duro foi deixar você ir embora. Você chegou mais perto do que qualquer pessoa. E por último nós temos, eu fico me perguntando, né, me questionando se você se sente feliz ou se você está feliz sem mim. Nossa. Para alguns, essa pessoa mesma, ela pode ter outras opções no amor, mas não adianta. Ela percebeu que tem uma conexão diferente com você e que ela gosta de você. Ela caiu em si, tá? Enxergou a verdade do que sente por você. E aí está nesse impasse. Eu dou o primeiro passo, eu faço alguma coisa em relação a isso? Ou eu fico na minha porque pode ser ilusão? Entendeu? É alguém que está para eu tomar uma decisão. Enfim. Essa foi a tiragem do montinho número 2. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado da leitura. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 3, azul. Vamos para a tiragem de vocês. Vamos ver como a pessoa está se sentindo em relação a vocês no momento. Eita! Eita! Transformação. Que delícia! Amor paranoia. Hum! Hum! Interessante. Espera aí. Deixa eu destrinchar melhor. Deixa eu arrumar também as cartas de uma forma mais organizada. Alma gêmea. Expansão, transformação e receptividade que é a rainha de copas. E essa é a morte. Ah! E galera, a pessoa está tomando noção que nem o montinho número 2. A pessoa está tendo noção de que vocês têm uma conexão especial. A intuição dessa pessoa pode estar falando para ela, ou os guias, né? Quem anda com essa pessoa pode estar mostrando para ela que vocês têm uma conexão diferente, especial. Se essa pessoa é uma pessoa muito fechada, a pessoa nos próximos dias pode se tornar mais aberta. É isso? Aqui tem alguém com quem vocês já viveram algo difícil, tá? Ou a pessoa pode ter te magoado de alguma forma. Ou é difícil ter algo com essa pessoa. Porque essa pessoa pode já ter sido muito machucada. Já pode ter passado por muitas coisas na vida. Porque eu estou focando muito nessa flor de lótus aqui. E a gente sabe que a flor de lótus, ela vem da adversidade, né? Ela vem da lama. Ela cresce, nasce na lama. Aqui a gente também pode ter uma pessoa que achava que o que tinha com você não era significativo. E depois percebeu que não era bem assim. Que tem bem mais coisa por debaixo desse... Por debaixo desses panos tem muito mais coisa. Por debaixo da ponte tem muita água rolando. Para alguns essa pessoa pode estar arrependida de alguma coisa. O quê? Aí eu já não sei. Temos self-indulgence. Foco em si mesmo. Alto valor, né? Valor próprio. Tempo de se curar. Trabalho de sombra. Autoapreciação. Essa pessoa pode estar passando por uma fase de transformação. E aí com isso ela pode ter percebido ou está percebendo o valor que você tem. Não só o valor que você tem, mas o valor que ela tem. Tem algo com aceitar o que é bom para mim. Ou querer o que é bom para mim. E a pessoa pode achar que você é bom para ele ou para ela. Na carta da música a gente tem Love Paranoia do Temer Impala. Ciúmes, não estar sendo sincero, achar que algo está acabando e terminando. Paranoia, insegurança. Pode ser alguém do passado que está querendo voltar e pedir desculpa, transformar a relação porque percebeu que a conexão de vocês tem algo a mais. E essa pessoa está percebendo tudo isso depois de um trabalho de transformação, um trabalho de sombra, né? Shadow Work. A pessoa vendo o seu valor e vendo o valor que tem. Essa pessoa pode te mandar mensagem logo, logo, porque a gente tem Love Call aqui. Alguém expressando amor. Uma mensagem de amor. Pensando sobre você e deixando você saber. Ligação de amor. É isso que significa Love Call. Temas. Eu não reajo quando as pessoas mencionam o seu nome. Você fala comigo por música. E eu me afogo em trabalho. Eu me enterro em trabalho para te esquecer. Conseguir mesmo não consegue. Quanto a água aqui, hein? Tem alguma coisa muito forte com a água. Eu não estou falando que essa pessoa é de signo de água, mas pode ser sentimento. Muito sentimento que essa pessoa tentou por muito tempo, fingir que não tinha. Daí, ó, tem algo meio que vibrando na pessoa, meio que, sabe? Mandando mensagem o tempo todo. Presta atenção no que você está sentindo por essa pessoa. Como você se sente em relação a essa pessoa. É como se fosse uma voz falando na cabeça da pessoa, sabe? O tempo todo. A ponto de incomodar. Tem uma pessoa aqui que tem algo com falar que o amor é um campo de batalha. Não estou entendendo muito bem. Tem algo com o amor é um campo de batalha e eu me sinto rendido, perdido, perdida. Como se eu tivesse perdido a batalha, tivesse perdido a guerra, alguma coisa assim. Espero que faça sentido para alguém. Se a gente está falando de um triângulo amoroso, a pessoa pende a escolher o seu lado. E se não é a pessoa que tem alguém a mais, a pessoa pode estar com ciúmes por achar que tem alguém a mais na sua vida. E que está competindo com alguém. Ok? É isso. Essa pessoa pode estar até insegura, porque ali fala, é insegurança. Achar que algo está terminando. Essa pessoa aqui, na verdade, posso ser sincera, está com medo de te perder, tá? Medo de ter feito caca e você ir embora e não falar mais com ele ou com ela. Bom, é isso. Para vocês que escolheram o montinho número 3, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que a tiragem tenha feito sentido para vocês. Não se esquece de dar um like e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho número 4, que é o 4 amarelo. Tudo bom com vocês? Vamos para a tiragem? Vamos descobrir como? Lembrando que é uma rapidinha. Vamos descobrir como essa pessoa está se sentindo em relação a vocês no momento. Crescimento. Para alguns, essa pessoa te viu na rua. Tem algo com alguém estar de carro e ver o outro. Recentemente. A pessoa pode ter te visto andando na rua. Bianca, eu não vejo a pessoa pessoalmente, então não é para você. Tem algo com alguém ter te visto em algum lugar. Ou você, viu, a pessoa. E a forma de colocar as cartas? Ela é bem esquisita, né? Mas é o que temos. Caramba, galera. Crescimento, isolamento. Solitude e nova visão. Aqui a gente pode ter uma pessoa que ela está se fechando para balanço. Uma pessoa que está querendo se... Olha só, vamos lá. Ela está querendo se afastar, se isolar, para tomar mais conta da própria vida. Ou fazer algum tipo de trabalho interno. Pode ser, sei lá, se curar de alguma coisa. Pode ser focar num projeto que essa pessoa tenha. Crescer na vida material. Na vida profissional. Essa pessoa está querendo se isolar para focar em outras coisas. Tem alguém aqui que acha que está gastando ou dando muita energia para o amor. E pouca energia para projetos pessoais. E essa pessoa está com pavor disso. Porque... O que essa pessoa tem em mente é crescer na vida de alguma forma. E alguém que acha que se ficar apaixonado ou apaixonada... Vai perder muito tempo vital, importante. Colocando energia num relacionamento. Ou num sentimento. Enquanto poderia estar usando essa força, essa energia. Para crescer em qualquer área que essa pessoa queira crescer. Entendeu? Tipo, no trabalho, na faculdade, num curso. Numa loja. Algum projeto que essa pessoa tenha. Gente, eu não posso mentir. Essa pessoa está querendo ir embora. Tá? Está querendo fechar um ciclo aqui que tem com você. Ó. Wedding rings. É como se esse não fosse um momento para essa pessoa se reunir e ter algo sério. Assumir um compromisso sério. A pessoa está pensando que é momento dele ou dela ficar sozinho. Sozinha para poder crescer. Tem algo, um planejamento, um projeto que essa pessoa quer que cresça. E a pessoa tem aquela sensação de que se tiver dando energia ou tempo ou espaço para um relacionamento. Essa pessoa não vai focar no projeto. Perdão pelo barulho no Facebook. Eu estou vendo uma pessoa se isolando, se afastando para cuidar de si mesmo e das próprias coisas. Não é porque a pessoa te odeia, não é porque a pessoa não gosta de você ou porque a pessoa não te considera. É porque essa pessoa, ela pode ser muito... Sabe aquelas pessoas que elas têm metas e aí tudo para elas é relacionado à meta? É tipo, as minhas metas em primeiro lugar e depois o que eu sinto. É uma pessoa responsável? Sim. Aqui a gente também tem uma pessoa que ela gosta muito da própria companhia. Ela gosta muito de estar sozinha ou sozinha. É alguém que sabe lidar com a solitude. É alguém que não se sente solitário na solitude. Não se sente solitária. Entende? É uma pessoa que gosta de estar sozinha porque gosta da própria companhia. Mas aqui eu não estou vendo estar só porque, ai, quero ficar sozinha. Sabe? Eu quero ficar sozinha, eu não quero ninguém no meu pé. Não é isso. Eu estou vendo uma pessoa querendo ficar só para poder investir o tempo e a energia que tem num outro projeto. E agora, é tipo, agora não é momento de me reunir, de ter algum tipo de parceria, de união. De estar junto ou no meio de outras pessoas. Eu tenho um foco maior, um projeto maior e é nisso que eu vou focar agora. Como é que traduz isso para o português? Goal-oriented. Uma pessoa que tem metas. É uma pessoa que ela se orienta por metas que tem. Sabe? Interessante. Seguindo em frente. Fechamentos necessários. Eu estou ouvindo uma pessoa falando, isso não é um adeus, é um até logo. Enfim. De música a gente tem alter ego. Dutei-me em pala. Não esperar pela aprovação de ninguém. Mudar para conquistar alguém. Ninguém está te julgando. Ficar nervoso, nervosa ao se aproximar da pessoa que gosta. Pode ser que a pessoa se sinta assim em relação a você. Você pode despertar muitos sentimentos em relação a essa pessoa. E pode estar fazendo crescer, na verdade, sentimentos dentro do peito dessa pessoa. Só que essa pessoa é muito quadradinha. Ela é muito... Eu tenho um foco e nada pode me parar. Então, se eu estou sentindo algo e isso está crescendo exponencialmente, eu vou cancelar isso aqui agora. Porque eu tenho uma outra meta. A minha meta agora não é ter um relacionamento. A minha meta é me formar. Ou a minha meta é arranjar um emprego. Ou tocar um projeto aqui que eu tenho engavetado e que eu sei que vai dar certo. Sabe? A pessoa está se afastando de você porque você distrai essa pessoa de metas que ele ou ela tem. Ok? Apenas estar perto de você me deixa intoxicado, intoxicada. Por quê? Porque o que a pessoa sente por você está crescendo. Entende? Para alguns, essa pessoa nem entende o que ela está sentindo. Nem entende o que ela está fazendo. Ela está só focando numa coisa só para ter aquela sensação de segurança. Temos muitas coisas me relembram ou me lembram de você. E temos eu sinto que você está querendo me deixar para trás. Então, a gente pode ter isso também. Uma pessoa se isolando ou uma pessoa se distanciando com medo de que você faça isso primeiro. É tipo, tá? Antes de você me magoar, eu vou te magoar primeiro. Ou antes de você ir embora, eu vou embora primeiro. Porque eu não quero ser quem fica na sala escura, vazia, sozinha. Entende? Que interessante essa tiragem aqui. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que ela não liga muito para a opinião dos outros. Uma pessoa que ela é visionária. Ela vê potencial em coisas antes das outras pessoas. Porque é como se essa pessoa tivesse uma visão de águia. A gente pode estar falando de uma pessoa que ela aprecia muito a própria companhia. Os próprios pensamentos. Ou o silêncio, porque não. É uma pessoa sábia, tá? Não é uma pessoa que faz as coisas do nada. Impulsivo, impulsiva. Essa pessoa tem motivos para agir da forma que age. Essa pessoa, ela quer sim algo sério. Mas é como se na cabeça dessa pessoa tivesse que ter uma ordem. E na ordem dessa pessoa, que essa pessoa criou para si mesmo, esse relacionamento que poderia fluir entre vocês agora, não é uma prioridade. E não é porque essa pessoa é ruim. É só porque é uma pessoa quadrada. É uma pessoa que tem um checklist. Tipo, eu acordo e eu escovo o dente. Aí eu tomo banho. Aí eu me arrumo e vou para o emprego. Aí eu passo na cafeteria e tomo um café. Aí eu faço, sabe? Uma pessoa que tem uma listinha, uma regrinha de coisas. De como fazer, quando fazer, a hora que fazer. Um planner, entendeu? Um planner ambulante. É isso. Se a gente não está falando de uma pessoa que é toda quadradinha assim, Pode ser que essa pessoa esteja passando por um projeto, um momento de crescimento. Essa porra desse martelo. Desculpa, gente. Um momento de crescimento íntimo, né? Está crescendo alguma coisa ou amadurecendo alguma coisa dentro dessa pessoa. E para isso a pessoa precisa estar sozinha ou sozinha, tá? Não é porque a pessoa não queira nada com você ou porque não sinta. Porque aqui tem sentimento. Mas tem mais um... Eu gosto de você, mas eu também gosto de focar na minha vida. É isso. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que a tiragem tenha feito sentido para vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Não se esquece de dar o like, de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu o montinho 5 roxo. Tudo bom com vocês? Vamos para a tiragem? Vamos descobrir como essa pessoa está se sentindo em relação a vocês no momento? E vixe. E vixe... É isso, né? Bateu. Silêncio. Voltando-se para a venda. Muito interessante. Somente. Fênix. Com você ou sem você. Tá? Interessante essa daqui, tá? Ó. Aqui a gente tem uma pessoa que está doida para te pedir desculpa por alguma coisa, tá? Se sente culpado ou culpada por alguma coisa que fez. Ou da forma que te tratou. Ou de... Sei lá, gente. Eu não sei. A pessoa está sentindo culpa. A gente tem culpa e tem forgiveness. É alguém que quer o seu perdão, tá? Por algum motivo. Tem algo com querer fazer renascer uma chama. Ou renascer... É... O renascer de um relacionamento. E para renascer alguma coisa, essa coisa precisa estar morta. Ou parada. Ou, sabe? Sem vida no momento. Estrela. 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 Uhum. Quatro de copas. Para alguns, essa pessoa, ela não foi justa com você. Ela... Aqui a gente tem gente que ofereceu menos ou entregou menos. Ou alguém que fingiu que não tinha interesse, quando na verdade tinha. Tem alguma coisa com deixar alguém para trás. Eu não estou sabendo interpretar ou encaixar na leitura agora. Mas para alguém vai fazer sentido. Essa pessoa enxerga... De novo, isso saiu de alma gêmea. Que eu acho que é a terceira tiragem que isso sai. Essa pessoa enxerga que vocês têm uma conexão de alma. E essa pessoa gostaria de reviver isso. Uma nova fase. Renovação. Transformação. Crescimento. E mente mudada. É como se a pessoa estivesse sentindo culpa pelo que fez no passado. E quisesse o seu perdão. A sua cura. Tem algo com... Eu só vou me sentir melhor. Ou curada. Ou curada. De algo que fiz. Ou de algo que aconteceu. Se você me perdoar. Voltando-se para dentro. É como se a pessoa tivesse feito um trabalho interno. Não acredito que isso seja para todos. Mas é como se a pessoa estivesse sentado com ele ou com ela mesma. E tivesse meio que percebido o que fez. Caído em si. Sabe? Alguém que quisesse as suas desculpas. Por quê? Porque a pessoa sabe que vocês têm uma conexão ímpar. E isso não precisa ser de amor. Pode ser de amizade. Pode ser família. Entendeu? Pode ser um chefe. Por que não? A pessoa sabe que o trabalho como seu não tem igual. Tem algo em você que não tem em outras pessoas. E a pessoa gostaria de te pedir desculpa. Por não ter te dado o valor que você merecia. Ok? Temos. Com você ou sem você? With you. Without you. Dos Beatles. A vida está passando. Perceber sua pequenez no todo. A vida continua com ou sem você. Ninguém pode te fazer mudar. Querer o amor que já tem dentro de você. Eu acho que essa pessoa caiu em si. Essa pessoa percebeu que a sua vida continuou com ou sem ele ou ela. E aí agora a pessoa quer voltar. Te pedir desculpa. E voltar a fazer parte da sua vida. Reacender uma chama que já apagou há muito tempo. Interessante. Isso não é só para amor não. Pode ser um amigo que sabe que não te tratou de uma forma justa. E aí a pessoa quer pedir desculpa e voltar para a sua vida. Tem algo com a pessoa ter caído em si. Ter se mancado de alguma coisa que fez. A pessoa voltando-se para dentro. E perceber alguma coisa. Perceber sua pequenez no todo. A vida está passando. A vida continua com ou sem você. A pessoa percebendo que ter te magoado ou te machucado de alguma forma não te parou. E aí querendo voltar para a sua vida. Isso se a pessoa te magoou. Aqui desculpa. Se não tem situação que você trouxe. Que tem a ver com pedido de desculpa ou arrependimento. Essa tiragem não é para você. Aqui tem uma pessoa arrependida. Eu estou ouvindo alguém falando Madalena arrependida. Quando a gente usa esse termo Madalena arrependida. É um falso arrependimento. Eu não sei por que. Não estou falando que Madalena não era alguém que prestasse. Até porque eu nem sei quem é Madalena. Eu só sei o termo. Não gente. Não sei quem é Madalena. É a Madalena da Bíblia? Outro dia eu estava ouvindo um filme que falava que Madalena era namorada de Jesus. Não interessa. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Essa pessoa se sente culpada. Quer voltar para pedir desculpas por algo que falou ou que fez no passado. Tem algo com... Querer te escutar de alguma forma. Se vocês forem conversar. A pessoa vai deixar você falar bastante. Se a pessoa vier para falar com você. Ela vai deixar você desabafar. Falar. Vixe. Fui eu. Fui eu. Falar tudo o que você quer para ele ou para ela. Perdão, tá gente? Falar tudo o que você quer para ele ou para ela. E só aceitar. É a bronca. Entendeu? Interessante, né? Porque nem todo mundo tem peito para fazer isso. Se colocar como culpa. Assumir a culpa que realmente tem, né? E pedir desculpa. Porque aqui tem alguém querendo o seu perdão. Tá? Temos. Eu quero te dizer como me sinto. Eu ouvi isso. Na verdade, a gente tem aqui. Eu quero me sentir dessa forma alguém. Ih, Bianca. Tá foda. Eu quero me sentir dessa forma de novo. Então, tem alguém que se sentia de uma forma muito específica só com você. E aí, como você, né? Já deve estar longe da vida dessa pessoa. Vocês não estão próximos. Mas, dessa forma, a pessoa está querendo voltar para a sua vida para se sentir assim de novo. Da forma como você fazia, ele ou ela se sentia. Eu sei que eu ferrei com tudo. E temos. Eu estou com medo de entrar em contato com você. Porque a pessoa sabe que ela vai ouvir. I'm afraid to contact you. Tô com medo de falar com você e entrar em contato. Enfim. O ponto disso aqui é pedido de desculpa e querer entrar numa nova fase. Deixar coisas ruins para trás e recomeçar. Aí vai de você querer isso ou não. Tá? Mas a pessoa quer entrar em contato e tá com medo. Enfim. Essa foi a tiragem do montinho número 5. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. Um beijo. E até a próxima. Oi. O pessoal que escolheu o montinho número 6 vermelho. Ui. Ah. Quase caí no chão. O montinho número 6 vermelho. Vamos para a tiragem. Como essa pessoa está se sentindo em relação a vocês no momento. Descoberta. Descoberta. Paixão. Ai. Que delícia. Floresta. Ah. Ah. Estresse. Flecha do cupido. Espelhos. Nossa. Eu queria ter escolhido esse aqui. Se eu tivesse escolhendo algum. Eu ia querer escolher. Não. Galera. Galera. Meninos. Meninas. Mulheres. Gente. O que vocês fizeram aqui? Que mel que vocês têm? Que borogodô é esse? Tá. Vamos com calma. A gente tem. Discovery. Que é descoberta. E passion. Que é paixão. Então a pessoa pode estar descobrindo o que sente por você. Na verdade eu ouso dizer que a pessoa está descobrindo que essa paixão se tornou algo a mais. Porque a gente tem aqui embaixo o florescimento. E isso está deixando essa pessoa estressada. Tem um que é de... Eu estou gostando dessa pessoa, mas eu não gostaria de estar tão apaixonada ou tão apaixonado assim. Tá? É uma pessoa que ela está descobrindo os sentimentos que tem. Na verdade essa pessoa já sabe dos sentimentos que tem, né? Que sente a pração e paixão por você. Mas isso está florescendo e está se tornando um sentimento de verdade. Mas isso eu vou ler no final da tiragem. Então tá. A gente tem uma pessoa que ela está descobrindo que está gostando de você de verdade. E está estressado ou estressada por conta disso. Tá? É alguém que está querendo se defender do que está sentindo. Que é o set de paus. Né, galera? Aqui a gente tem mirror, espelhos. Então tudo que você está sentindo em relação à pessoa. Ou tudo que você vem sentindo durante o dia relacionado a ele ou a ela. Essa pessoa sente tão bem. É como se... Você pensa na pessoa. A pessoa pensa em você. Ou a pessoa sente... Olha para uma foto sua. E você sente apaixonada. Aí você sente o mesmo quando vai pensar na pessoa. É algo com uma conexão meio que telepática. Tá? Não. Não é para todos. Mas tem gente aqui que sabe. Que sabe quando a pessoa está chamando vocês pelo pensamento. Aqui tem muita admiração. Muita beleza. Eu ouso dizer que a gente pode estar falando de uma pessoa que tem muita vontade de cuidar de você. Tá? Se não é isso, pode ser você que tem muita vontade de cuidar dessa pessoa. Aqui tem uma pessoa que ela gosta muito de cuidar de quem ama. Tá? Temos flecha do cupidá. Gente, não adianta. Isso aqui é de amor. Se você veio perguntar de um amigo, de um parente, é melhor você escolher outra coisa. Porque aqui é amor puro. Ó. Ter fé. O amor está vindo. Surpresa, convite. Encontro ou hesitação. Sabe o que eu vi? Assim que eu peguei essa carta, tinha um meme quando eu era muito novinha. Tipo, tinha uns 12, 13 anos. Que falava assim, a flecha do cupido vai acertar o seu core. E foi isso que eu vi na minha cabeça. Esse meme. Tipo, a flecha do cupido acertou o coração da pessoa e a pessoa está apaixonada. Não é apaixonada. A pessoa já estava apaixonada. Agora a pessoa tem certeza de que está florescendo algo a mais, mais profundo no coração dele ou dela. Se não é amor para você, desculpa. Essa tiragem não vai servir. Porque aqui está muito forte alguém percebendo que tem sentimentos profundos e genuínos para uma outra pessoa. E alguém estressado, nervoso ou nervosa por conta disso. Querendo se defender desse sentimento. Porque a pessoa acha que a qualquer momento, essa sensação boa que sente de paixão, de amor, de esperança na vida. Esperança que vocês dois deem certo. Pode vir por água abaixo. Tem algo com ficar esperando levar um golpe a qualquer momento. Nossa, que pesado, né? De música a gente tem digital love. Então, para alguns, essa situação aqui pode ser alguém que vocês conheceram virtualmente. Amor digital. Essa música fala de alguém que se conhece pela internet com outra pessoa. E aí, essa pessoa sonha que está com a outra pessoalmente. Que estão dançando até o sol nascer. E aí, quando o sol nasce, a pessoa acorda e percebe que era tudo um sonho. E dói nela. Deixa eu ler o que está escrito. Para alguns, vocês já beijaram essa pessoa. E eu posso ser muito específica. Tem uma pessoa aqui que tem gosto de pasta de dente na boca. Ou você lembra que essa pessoa tem o hálito de pessoa que acabou de escovar o dente. Tem alguma coisa assim muito forte. Porque eu estou sentindo um gosto de... Sabe quando você termina de escovar o dente e está com um hálito bem refrescante? Enfim. Digital love do Daft Punk. Sonhar em estar com essa pessoa. Querer conhecer a pessoa de verdade. Ou pessoalmente, né? Então, pode ser alguém com quem vocês se comunicam à distância. Ou vocês têm um relacionamento. Ou vocês são amigos. Estão longe um do outro fisicamente. Não é para todo mundo. Se não é estar longe fisicamente, pode ser a pessoa não te conhecer direito. Está apaixonada ou apaixonada por você e querer te conhecer melhor. Mais profundamente. Porque é como se a pessoa só visse um deslumbre do que você é. Mas não soubesse quem você é de verdade. Porque para isso precisa chegar perto, né? Temos não saber o que fazer. Timidez. Amor virtual pela internet. E conexão por sonho. Aqui tem conexão por sonho e por telepatia também, tá? Não acredito nisso, Bianca. Dez. Para quem acredita, tem conexão por telepatia. Aqui nós temos. Eu te amo. É a carta. Não estou inventando. A pessoa está percebendo que gosta de você de verdade. Eu acho que não vai dar para focar. Se estiver focando, deve estar estourado. Eu sinto muito. Temos. Eu te amo. Você e eu éramos muito jovens. E por último, nós temos. Eu queria poder compartilhar as minhas boas notícias com você. Ou seja, essa pessoa pode ser alguém com quem vocês não têm intimidade ou proximidade. Pode ser que vocês conversem, mas a pessoa ainda ache na cabeça dele ou dela que vocês não são íntimos o suficiente para falar sobre tudo. E essa pessoa pode ser tímida. Ou você pode ser tímida ou tímida. E aí isso dificulta a comunicação entre vocês dois. Ou vocês duas. Tá bem? É isso. Eu adorei essa tiragem. Que delícia. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.